Na tarde desta quarta-feira, dia 7, o viaduto na Travessa Santos Dumont, mais conhecido como Rua das Locadoras, foi liberado para fluxo pelo governo do Estado. O equipamento dá acesso direto de quem segue do aeroporto de Salvador para a Estrada do Coco no sentido litoral norte e no sentido contrário, fazendo o condutor economizar tempo e percorrer um caminho menor. O viaduto tem 140 metros de extensão, além de calçada para pedestre, com guarda-corpo em gradil, iluminação pública e sinalização horizontal e vertical.